Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito. Você é foda, obrigado. Cacete. Senhora, meu Deus do céu. Perdoavelmente pela energia que tá aí, ou vai querer um porra de um guia vir conversar. Não, não quero incorporar nada, mano. É, você colocou ele no lugar deles, aí eles que mandam, né? Leandro Alves, meu dinheiro, os BRLL, dólar 2. Salve, Leandro. Aruan tirou os points, eu tava chegando no 50KRS. Tchau, velha. Há, 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 há! Tchau, Tchau, Tchau. O tatu suave para ganhar e ganhar, dólar 2. O Aruan vai virar pai de Santos 50 no atado. Cadê? Há, 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 há. Aí, caralho! Não, 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 não. adianta de chão, tá bem? tô já tem outro isso aqui é muito perigoso, tá? por que? muito perigoso por que? o que que eu vejo aqui? aqui é o seu quarto do demônio você me deixou com medo, hein mano? que que é isso, velho? aqui é seu quarto do demônio não vai dar, mano, eu preciso mijar, eu preciso cagar, eu não vou conseguir ficar aqui, mano porra, puta que pariu, tô me mijando de tanto medo do inferno do vídeo do caralho porra a sete e e e e Pariu. Cargando aqui nessa bosta. Tanto medo. Demônio, muita coisa aqui, vou falar eu, porque eu acho que é brincadeira, muito brinquedo, bonito, virei aqui, mas vocês ficam evocando muita coisa aqui, eu prefiro não falar agora. Oi? Oi não, João. Mano, pega a água pra mim. Mano, galera mano, tipo assim, eu não queria que o João não incorporasse coisa aqui dentro de casa, tá ligado? Cara, porque eu tenho medo, tipo assim, eu gravei ele lá no Rio, mas eu tenho medo, mano, tipo assim, das incorporações das coisas, tá ligado, tipo, mano, eu nunca vi, mano, eu tô assustado, ele incorporou no quarto dos demônios, mano. eu vou trazer uma água pra ele aqui, cara, eu tô nervoso, mano. Essa porra dessa taça, pega um copo direito, caralho. Eu tô nervoso mesmo. Não, aí não, porra, não, aí não. Tá tirando, né? Água da torneira, clone? Aí tá zoando, né, pai? Aqui, João. Espiritualidade me forcou, eu tentei que não acontece isso. Não, e ele pegou a vela, mano, com uma raiva. Ele comeu, né, que foi fogo. Isso daí eles não gostam de Luiz, não, né? Não? É esse tipo de porra aí que acontece. Fala. Guilherme Felipe. Salve, filha, Guilherme. Deu dinheiros BRLR2. Obrigado pelo donante. Aruan, sou seu fã, manda salve, sou de Itabu, na Bahia. Itabu, na Bahia, tamo junto. Muita coisa aqui. Eu tô acostumadinho. Água da torneira é mó boa, mas você acha que o clone, com essa mansão, ele não vai ter uma água geladinha na geladeira? Casa de muitas pessoas, né? Fazer limpeza em loja, fazer limpeza em pousada, nas casas. Isso eu já tô acostumado. Muita coisa aqui é brinquedo. É brincadeira. Muita coisa que você já fez aqui... Pesado. Que é... Você abre portais e não é nem de Exu. É do quê? Não é Exu que eu senti aqui. Senti um treva. Catisso. Treva? O que é treva? Não é Exu que eu senti aqui. Senti um treva. Catisso. É, tanto que me enforcou. Eu não conseguia sair disso. Sabe? Eu demorei a sair disso. E olha que eu não tô me entregando. Sabe? Eu não tô me entregando na possessão. Não tô me entregando. Porque justamente por eu não ter conhecimento do que tá aqui dentro, né? Não tem como eu me entregar. Ao máximo. Mas é uma espiritualidade que me sufocou. Tá? E... Outra coisa. É... A única coisa que vem muito forte na minha cabeça. Que não tá presa aqui dentro. Não tá presa? Não tá aqui ou assim? Estregoso? Pode ficar aqui. Mas anda pela casa a hora que quer. E é um espírito aliado. Muitos anos quando eu vejo isso, né? É muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu nem lembro a última vez isso. E essas coisas não é espírito semestre não, né? Tipo, é de outra linhagem? Mas fala, é perigoso ou não? Mas daí eu prefiro não mexer. Porque é espírito que... Não tem como você tirar benefício, né? Exu, a gente tira benefício das energias dele. Uma espiritualidade que chega tentando me sufocar, me enforcar. E não aceita a luz. São espiritualidades que é pra ser banida. Banida? Ah, então... Ô, Cloney, muda de casa, pai. Espírito da criança que você falou, hein? Não, não, não. Se bem que ele vai querer mudar aqui pra Londrina. Não, fica aí. Fica aí, fica aí. Ela sim é... Ela é boa. Mas ela tem medo dele. Ela saiu daqui também. Ela já saiu, mas ela fica aqui. Mas ela já não tá mais aqui agora. Agora ela já saiu de novo. Coloca a vela assim. Coloca a luz. Ai, meu Deus do céu. Que medo. Aquela noiva ali atrás. Tem que insistir, entendeu? Ai, filha da puta. Galera, o susto foi tão grande que nessa hora eu sem querer cliquei no botão pra parar de gravar. Então eu vou colocar a continuação aí do que aconteceu. Mas a parada realmente é séria, pessoal. Eu tô passando pra... Pô, mano. Vocês mentiram pra mim, viado. Vocês falaram que não ia ter susto, mano. Pô, mano. Vocês tão mentindo pra mim, viado. Aí não, mano. Com os casos de depressão. Vocês vão acompanhar nos vídeos aí. Eu vou falar sobre isso. Mas é só porque houve corte nesse vídeo. Porque eu me assustei assim que parei de gravar a câmera. Sem machucar o cavalo. Sem machucar o cavalo. Sem machucar o cavalo. Sem machucar o cavalo. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, mano. Vamos parar com essa bola... Ah, mano. Não vai ficar isso. Mas não vai ficar isso. Nossa! 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 Mas Jonas, o ladinho que chama. Você? Vai. Por hoje já deu, tá? Marcar uma defumação pra cá. Uma defumação de quimbanda. Limpar isso aqui e colocar sua unha já boa. Tá. Sabe? Por enquanto eu vou descender essa luz quimar lá. Por favor. E quando... Se acende ele... ele apaga? Ele não bateu isso. E ele tá habitando aqui. Ele vai apagar toda hora. Não vou levar outro susto não, né? Não vou levar não, né? Não vou levar não, né? Peraí, não. Tá bem que eu vim aqui, tá? Tá. Prouxe só, tá? Eu vou fazer uma limpeza aqui antes pra não... Tá. Pessoal, eu parei aqui de gravar aqui porque eu tava conversando com o Jonah aqui em off e eu não falei isso ainda em público pra vocês porque ainda tá muito, muito no começo, mas depois de sete anos mexendo com a espiritualidade, os fantasmas, os capetas, os demônios, como você sempre, tipo, tá acostumado aí que eu falei, os rituais, inclusive. Não falei isso ainda pro canal, mas eu tô com depressão, fui diagnosticado com depressão e tô tomando alguns remédios, inclusive vocês viram aí nos últimos vídeos que eu até citei que eu tava tomando alguns remédios que eu não poderia tomar o xalá de horasca. Conversando aqui com o Jonah, ele tinha me falado que... Depressão e doença do espírito. Esse espírito que tá... Existe casos médicos, existe casos espirituais. Esse espírito é um espírito que raramente... Falangeiro, né? Tô falando uma falange. Parece ter na figueira, mas é raro, nunca acontece. Vou falar assim, nunca acontece. Uma vez a cada quinze anos, vamos supor assim. Pra essa espiritualidade estar aqui, né? Com energia de sufocamento, energia de raiva, é por causa desses rituais, Henrique. Tudo gera uma consequência. Já ouviu falar dos antigos? Os antigos falaram, não acendo uma vela dentro de casa. É perigoso. Imagina um ritual dentro da casa. Então é perigoso. É muito perigoso. Então eu vou tá resolvendo isso. Tá? Vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Os energistas aqui vão ficar bem. Você vai fazer os seus trabalhos agora, mas agora bem protegidos. Porque o Tata Caveira tá lá fora, né? O Tata Caveira tá lá fora. Colocou uma espiritualidade aqui. É algo que me pegou no sentimental um pouquinho por conta dessas coisas que estão acontecendo, que eu não contei pra público pra vocês aí, que é essa coisa da depressão. Só pra quem tem e vai entender, então não adianta eu ficar falando. Mas obrigado, Jonan. É... Eu que te agradeço. Por me ajudar nesse caso daí dos espíritos também. E não resolvemos ainda, né? Nós vamos resolver, né? Vamos resolver. Vou ter que tá fazendo umas limpezas. Mas é um guardião muito forte, né? Muito pesado. Vou ter que tá estudando. Vou dormir aqui. Então vou tá estudando isso daí. Tá. Então tá estudando isso daí. Salve, Quinho. Agora chega. A viagem é eu jogando. Manda salve pra Dani. Agora... Não, não, não. Chega. Chega de mais um. Chega. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.